Como ficaria isso no Minecraft? E, cara, eu tô muito feliz porque 20 pessoas voltaram 20 pessoas assistiram o vídeo até o final E 20 pessoas voltaram, além da outra que perdeu Ela ganhou muito, 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 muito Assim, como eu posso dizer, muito na frente Pode perceber que eu comecei a construção Já meio, quase que começada Porque eu meio que perdi o arquivo Que eu tinha começado, né Que era só uma estrutura bem básica, então não se preocupem Eu perdi o arquivo, infelizmente Então eu não consegui Fazer com que vocês vissem o começo Mas era só uma fachadinha Cara, eu tô usando a mesma paleta de blocos Que eu uso na maioria das construções de Hightail Que é essa madeira do Towncraft, que é a Great Wood Esses blocos de limestone do Chisel E do Atum Atum, o mod da dimensão, não o peixe É uma paleta muito fácil de mexer Porque é uma paleta muito parecida com a paleta de Hightail Eu tive que substituir alguns blocos, né Com certeza, porque a maioria dos blocos não tem Mas nesse vídeo eu usei um mod Tão útil pra construção Que simplesmente salvou a minha vida Uns 95% Porque vocês vão ver, quando eu começar a usar ele Você vai entender o porquê que esse mod tá salvando tanto Aí vocês podem perceber Essa construção, ela tem muitos detalhezinhos básicos Aqui eu coloquei um slab do Towncraft, né Porque lá tem um slab dessa construção Lá do Hightail mesmo Eu usei, como eu já tinha falado Um mod muito, muito útil Que me salvou muito Que vocês vão ver agora X-0 e Bits X-0 e Bits é um mod que você pode mexer Em detalhamentos do bloco Você pode perceber que eu vou lapidar esse bloco Tô lapidando o bloco Porque eu vou deixar ele Vou deixar ele mais lapidadinho E azul Você não vê isso aqui agora Lá o bloco do Hightail É, do Hightail Ele tem uma lapidada Essa lapidada Ela é azul E não tem um bloco no Minecraft Nem nos mods Que tem essa lapidada azul Certinho Então eu tive que criar Essa lapidada Sim, eu criei Isso aí é bloquinhos Pequenininhos, pixels Que eu tive que montar Esse bloco ficou feio Então eu fiz mais um teste Troquei a paleta de cores Tô trocando essa paleta Colocando outra paleta de cores De bloquinho azul também É muito legal esse mod Eu tô pensando em fazer uns tutoriais Desse mod Postar aqui no canal Porque eu vou começar a adicionar ele Lá no modpack Ó, comecei a lapidar aí também Fazer uma lapidadinha mais bonitinha Pra poder fazer certinho E sim Eu fiz Eu não percebi na hora Mas eu consegui juntar Uma parte com a outra Sem saber Foi meio Foi meio Eu fiquei chocado na minha mente Aí eu ia começar A colocar por cima Mas eu já cortei Porque não ficou certo E agora vocês vão ver Que eu já coloquei em tudo Esse aí ajudou muito Porque deu um traço realístico Por bloco Tive que refazer aí, né E aqui também eu lapidei A gente percebeu Que aqueles blocos lá Que não eram nada parecidos Com a imagem Eu já transformei em outros blocos Esse aí eu vou fazer Umas ondinhas Uma coisa mais mara Uma coisa mais moana Aí eu fiz as ondinhas Agora eu tô lapidando Agora esse bloco Que ele é exclusivo Porque ele é um bloco de Ele é um bloco de beira E bloco de beira Ele sempre tem que ser Um pouco mais diferente Porque meio que eles Eles juntam um com o outro Então a gente tem que fazer Um pouco diferente Aí eu fiz o bloco de beira Certinho Vou colocar agora O bit de ciano Isso aí é um bit Que vai trocar Pra ciano Essa cor ciana aí Eu vou fazer um tutorial Desse mod Eu tô pensando em fazer Uns dois vídeos Explicando certinho Sobre esse mod E dando dicas Pra vocês Construirem coisas interessantes Com esse mod E vou começar a colocar ele Nos modpacks Gente eu vi que o modpack Tá dando muito certo Aqui no canal Tô ficando muito feliz Que vocês estão gostando Dos modpacks que eu crio Vou criar um modpack Mais leve Relaxa Aquele modpack Ele é meio leve Semi leve Coloquei leve no título Vou falar real Pra dar um pouquinho De engajamento né Porque o modpack leve Sempre dá mais engajamento Mas gente Não é mentira Ele é um modpack leve Dependendo do computador Ele é um modpack Ele é um modpack Semi leve Tá Eu sei que eu tô Me sabotando aqui Mas por favor Me entendam Ele é um modpack Semi leve Aí eu também tive Que fazer com beats Mas você pode perceber Eu peguei a cracker De limestone E comecei a montar Ela com beats E aí galera Eu simplesmente Tô montando Esse negocinho Com beats A imagem vai estar aqui Do lado pra vocês Dar uma olhadinha Certinho E cara foi muito divertido Fazer essa construção Porque eu não tinha Mexido muito Com o XO e beats ainda E ver que Eu consegui Com facilidade Fazer umas coisinhas nele Me deixou muito feliz E me deixou mais hypado Pra conseguir fazer mais Construções dessas Vou trazer outro tipo De construção aqui no canal Não vai ser só Construindo o Hytale Porque eu sei que tem Muita gente que nem sabe Que é Hytale ainda Mas eu vou tentar Trazer outro tipo De construção Hytale é divertido É legal construir Arte de Hytale Porque eu explora Aí tá vendo certinho Eu contei os blocos Essa construção Eu fiz na medida certa As outras eu sempre faço Uns 3 blocos errados Uns 6 blocos errados Uns 10 Tá vou admitir Que eu já fiz Na construção Com 10 blocos errados Quando eu fui copiar Mas essa construção Eu fiz na medida certa Eu meio que peguei Meu caderno Fiz Nossa gente Eu me senti um geométrico Porque o jeito que eu montei Isso aí ficou muito chique Até colocaram em uma foto Mas eu não sei Se eu vou conseguir tirar A foto Que meu celular Tá meio louco né Hoje eu dormi com ele Ele meio que esquentou E ele tava pegando Quase fogo Eu não tô mentindo Ele tava realmente Cheirando queimado Ele esquentou muito Mas eu tô com medo De ele explodir na minha cara Se ele explodir Não vai ter vídeo Olha que legal Porque talvez eu vou estar morto Eu tô voltando no hospital Eu não tenho certeza Mas vamos voltar aqui Na construção Gente Foi divertido fazer a construção Vocês vão ver essa parte da escada Que eu vou Moldar a escada Com Shazam and Bets É muito legal falar esse nome Eu sei É divertidinho Mas ó Foi muito legal Fazer essa construção Porque me deu Sabe Ânimo de novo Eu tava muito desanimado Pra construir Muito desanimado Pra fazer qualquer coisa E Foi divertido Ter esse momento Sabe Ai eu não sei explicar Eu tô muito hippie hoje Essa parte eu achei Que era um buraco Era tipo Uma janela Eu achei que era Tinha uma janela Nesses detalhamentos Aí de cima Mas não era Era só Esse pauzinho De pedra Aí Nessa parte da madeira Ela tem uma outra madeira Transversão Dessa madeira É meio estranho de entender Mas é uma madeira Transversão na madeira Que dá outra madeira Aí eu consegui Colocar a madeira Transversão na madeira Eu achei essa madeira Muito chique É uma madeira de cherry Madeira de cereja E eu peguei A mesma A mesma janela Pra poder colocar ali Eu acho que agora Eu já começo a fazer A janela de chisel Em bits Aí ó Tô começando a fazer Os bloquinhos de chisel Tudo bonitinho Sim gente Isso é pixel por pixel No Minecraft Então Cara Eu vou fazer um tutorial De chisel em bits Porque é muito legal Esse é o meu mod favorito Agora Era o witchery Mas não é mais Então agora Chisel em bits É o meu mod favorito E cara Eu vou fazer um tutorial Porque é muito divertido Mexer com isso Eu acho que todo mundo Deve mexer Vou colocar nos meus modpacks Agora De world Já tem esse modpack O modpack B Esse mod na verdade É o modpack lá Mó pesadão né Que é meio difícil rodar Só que ele já tem E é muito divertido Porque esse mod é muito legal Gente Eu tô muito feliz Que vocês estão gostando Dos meus modpacks Tô recebendo muitas DM No Instagram E eu tô feliz galera Me chamem nas redes sociais Porque isso me dá mais vontade De gravar e gravar E gravar Porque eu sei que as pessoas Tão gostando Aqui eu já terminei a construção Essa construção Não foi difícil fazer não Foi bem legalzinha Não foi igual aquela outra Insuportável Nojenta Essa foi bem legal E eu como sempre Tô testando no horário né Eu fiz o biome errado Me perdoem É porque a savana do Hightail É um pouco mais savana Do que a savana do Minecraft Então Foi uma semi-savana Isso aí Mas eu espero que vocês tenham gostado Vou colocar agora esqueletos aqui Sim Com aquele mod das estátuas Eu vou colocar os dois esqueletinhos Pra simbolizar que são esqueletos Sabe Aí eu botei o esqueleto aí E tô montando já Já era De verdade Muito obrigado pelos mil inscritos Muito obrigado por tudo Obrigado pelo canal Tá chegando Ele chegou em 1100 agora Tá em 1100 agora Que eu tô gravando esse vídeo E desculpa Eu não tô trazendo vídeos tão frequentes Eu realmente quero Mas eu tenho muita coisa Pra fazer Eu tô dando Eu tô dando uma boa atenção Pro canal Tô respondendo todos os comentários Mas eu tenho ainda A seleção da escola O meu trabalho de freelance Os desenhos pra terminar Então Se eu demorar muito Pra gravar um vídeo Ou fazer alguma coisa Eu sempre vou tentar Trazer um vídeo por semana Sempre 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 Dois eu não garanto Desculpa Dois eu não vou conseguir garantir Mas um Sempre Pode me chamar na DM do Instagram Pode me chamar no Twitter Pode me chamar onde vocês quiserem Que eu vou responder Também Gente se eu não responder Eu vou ser um filho da puta Então de verdade Pode me chamar onde vocês quiserem E muito obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Por ter visto eu falar merda E ver eu construindo Obrigado mesmo de verdade Não se esquece de se inscrever aí no canal Ativar o sininho Falar um comentário E escolhe galera Qual vocês querem que seja a próxima Vote um para essa aqui do lado E vote dois para essa aqui do outro lado E galera Até a próxima Jovemã lindo Falou E fui Jovemã lindo Jovemã lindo Jovemã lindo